Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo, pede, pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Então vem mulher, entre desespero Batuca o topo cedo e você borde o travesseiro Vou tapa na tua cara, mochando o teu cabelo É tapa na tua puta, cada um cano já deu medo Então pronta, vem novinha, hoje você se revela Vou logo sentar no colo, pede, pede pra botar que eu bote De frente, de lado, por cima, por baixo, se quiser tu vem no colo De frente, de lado, por cima, por baixo, se quiser tu vem no colo Não é de pra botar que eu boto Não é de pra botar que eu boto Só cheio de ódio Não é de pra botar que eu boto Não é de pra botar que eu boto Só cheio de ódio